Eu fiz questão de discutir o projeto de lei e quero declarar o voto em relação a ele, e o fiz discutindo o projeto de lei. Infelizmente, as pessoas entendem o parlamento, não com um debate de ideias, mas para insultar pessoas, ex-presidentes, e ocupam o seu tempo mais com aquele preconceito que tem em relação aos trabalhadores, ao partido dos trabalhadores, e destilam no microfone o seu preconceito, o seu ódio. Às vezes um ódio a um operário como Lula, que tanto fez para o nosso Brasil, mas que é sim por uma elite brasileira detestada. E a elite às vezes o odeia por coisas que não são nem justas, porque o Brasil melhorou, cresceu. Os próprios ricos não deixaram de ganhar dinheiro no Brasil. Mas me parece aquele preconceito de ter sido um operário, alguém do povo, que fez as mudanças, que priorizou as questões sociais, que colocou negros nas universidades, colocou pobres passeando de avião nos aeroportos, nordestinos frequentando as suas praias. E tem um setor da elite brasileira que não aguenta isso. Ela acha que, ao fazer isso, o pobre colheu o espaço das elites. E aqui no microfone, esse ódio, quando se destila esse veneno contra o presidente Lula, tem na raiz este preconceito, de não entender um governo voltado para os mais pobres. Eu entendo assim. E por isso não fazem a defesa sequer de um projeto que o governador enviou. Preferem atacar um homem como o presidente Lula. Lula, repito, um operário que muitos serviços fez para o Brasil, que é, inclusive, cidadão honorário de Minas Gerais. Mas prefere-se o ódio ao Lula. E assim vai se destilando esse ódio e levando o setor da sociedade à violência, inclusive, contra os mais pobres, contra os negros, contra homossexuais, projetos de lei como cura gay, ganham relevo. Essa é a tradição do preconceito. Esse preconceito de ser banido do país. Então, eu quero enfrentar a discussão na política e não nessa raiva. Mas eu preciso responder algumas coisas. O deputado Leonardo Moreira, por exemplo, atacou a presidenta Dilma, dizendo que ela nomeia chefe de gabinete e chefe de gabinete. Se ele está tão preocupado com isso, eu sugiro ele que vá em Uberaba e peça ao professor Anastasio para exonerar a sobrinha do Cachoeira, que está lá de funcionária pública, pedido do senador Aécio Neves, que, aliás, por ordem do senador Aécio Neves, que atendeu um pedido do senador Demócio Torres. Então, o deputado Leonardo Moreira vai em Uberaba e exonere a sobrinha do Cachoeira, aquele que ficou preso, lá em Goiás, por corrupção, e que o Aécio Neves pediu para que a sobrinha dele ocupasse um cargo no Estado. Se ele está preocupado com a questão moral e ética Leonardo Moreira, vá até Uberaba e retire de lá a sobrinha do Cachoeira, lá colocada pelo professor Anastasia, por ordem do senador Aécio Neves. Mesmo que esse tipo de discussão tem que ser feita com cuidado, ao invés das pessoas ofenderem as outras, porque senta no rabo para falar do rabo dos outros. Eu queria dizer também que quem baniu a imagem do presidente Fernando Henrique Cardoso foi o candidato Serra e Alckmin, que negaram o Fernando Henrique e, durante dois processos eleitorais, esconderam o Fernando Henrique. Ele não apareceu em campanha nenhuma, ele foi banido, porque sabia, se sabe, que o Fernando Henrique perde o voto. Então, retirou-se o Fernando Henrique de todo o procedimento eleitoral e ele que reclama disso, desde que ele saiu da presidência da República, que é um nível de rejeição próximo a 80%. Quem baniu o Fernando Henrique foi a pouca popularidade dele, muito menor que a popularidade do Lula, e depois os candidatos do PSDB que tiraram o Fernando Henrique do seu palanque. Não fomos nós quem banimos, bem porque nós éramos oposição a ele. Quem tinha que defender o legado do Fernando Henrique era o PSDB, não o nosso. Quem não defendeu o legado do Fernando Henrique, foi no PSDB, justiça seja feita, dizer que nós banimos a imagem do Fernando Henrique, não abre isso do Serra, do Alckmin, do próprio Aécio Nézio. Segundo, se é para discutir os problemas de Minas, que era a pauta do que estávamos discutindo, o que eu questiono do empréstimo é isso, isso não foi respondido. Pede-se um empréstimo de R$ 1,1 bilhão, completa-se no governo Anastasia e Aécio, um empréstimo de aproximadamente, ou pelo menos de pedido de empréstimo na Assembleia, de R$ 25 bilhões, é o pedido que foi feito de empréstimo, do governo Aécio e do governo Anastasia somados, cerca de R$ 25 bilhões. Esse é o total aproximado dos empréstimos pedidos. Agora, deixou-se de aplicar na saúde e na educação no mínimo constitucional, e não são dados, repito, meus, são dados do Tribunal de Contas. Aproximadamente R$ 8 bilhões, ou mais de R$ 8 bilhões de R$ 2003 e 2012. Ou seja, o Estado está se endividando e não está cumprindo sequer com o mínimo constitucional. Isso ninguém respondeu. Por que o Estado não cumpre o mínimo constitucional, se o Estado vai bem das finanças? Então eu digo, o Estado está falido, o Estado está endividado. Qual a resposta que eu tenho? Não, o Estado não está. Se não está, me responda, Duarte Bichinho, eu sei que vai falar depois. O Estado está bem das pernas. Por que ele não cumpre, então, o mínimo constitucional? Por que o Estado tem que pedir uma professora para não alimentar na escola? Não dar o direito à professora sequer de se alimentar. Se o Estado anda tão bem. Entendo eu que o Estado está pedindo dinheiro emprestado e deixando de investir em setores como a saúde e a educação, por estar um Estado com pouquíssima capacidade de investimento. E está priorizando, deputado Elitar Kene, não aquilo que é o fundamental e é constitucional, saúde e educação. E isso não há jeito de fugir desse debate. O Estado tem que, imediatamente, para ele começar uma conversa com as ruas e com o povo mineiro, em primeiro lugar. E aí não tem culpa de Dilma, nada. Não vamos dar desculpa, viu, Bechê? A primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, revogar o TAG. Está certo? O termo de ajustamento de gestão não pode valer mais que a Constituição. O governo não pode investir menos do que a Constituição coloque, educação e saúde. Então, o primeiro ponto para discutir um pedido de empréstimo com dignidade é o governo retirar o TAG. É o primeiro ponto para a gente começar a conversar. O governo irá repor os recursos que não colocou na saúde e educação e não aplicará o TAG. E aplicará a Constituição. Esse é o primeiro ponto. Segundo, senta com o sindicato da educação, com o pessoal da saúde e formula um plano de recuperação do sistema educacional e saúde. Não no seu global, que eu sei que o Estado não é o único responsável por isso. Mas, pelo menos, com os 8 bilhões colocados.